pesado. As obras de revitalização do parque da cidade começaram esta semana. São feitos reparos nos banheiros, na parte elétrica, hidráulica e pintura dos equipamentos. De acordo com a nova CAP, vão ser investidos dois milhões de reais nessas obras. Dos maiores parques urbanos do mundo, que o André aproveita bastante. Toda terça e quinta, ele e a filha vêm patinar aqui. Na minha opinião é um dos melhores lugares de Brasília, se não é melhor, com esse sol, essas árvores todas, não tem lugar melhor. A pista de caminhadas até que está boa, mas outras partes geram reclamações, como os banheiros. Sempre fazendo manutenção, eu costumo não usar o banheiro aqui, eu não gosto de usar o banheiro do parque. É difícil, eu uso no escuro, com medo, porque não tem tranca. A maior parte dos banheiros femininos, não sei se fez muita diferença. Estava precisando dar uma arrumada? Estava. A nova CAP começou a fazer pequenos reparos, azulejos, descarga, iluminação. A ideia é dar uma geral no parque da cidade, começando pelos pequenos reparos. A intenção é colocar todos os banheiros em funcionamento, inclusive manter uma equipe de manutenção no parque da cidade, é uma determinação do governador, porque antes não havia nenhum tipo de manutenção no parque. Então a intenção é colocar uma normalidade em funcionamento e deixar uma equipe para manter as condições para os usuários. No total, dois milhões de reais serão investidos nas obras. Dentro da nova CAP já está sendo elaborado um projeto com as melhores características para o parque. Ampliar banheiros, ciclovia, uma praça de alimentação para os usuários. Enfim, tudo que for de bom de equipamento público para o parque, nós vamos fazer a implantação. Fiquei agora com a novela topíssima. Uma boa noite para você. A gente se vê amanhã às 7h10, logo depois do Cidade Alerta DF. Uma boa noite para todos e a gente se vê. Tchau.